Ah, Hasbro, quem nunca ouviu falar sobre essa famosa empresa de brinquedos, que hoje em dia é mais conhecida por seus desenhos do que brinquedos? Muitos não sabem, mas durante os anos 80 e 90, a Hasbro começou a criar desenhos animados de suas franquias de brinquedos, como Mario Pony e Transformers. E tirando Transformers, as outras séries acabaram ficando bem infames, mas isso só mudou nos anos 2010, aonde Mario Pony teve uma enorme melhoria na sua qualidade e Transformers ficou... Mas existe outra franquia que, mesmo não sendo tão famosa quanto as duas anteriormente citadas, ganhou uma fanbase e mais reconhecimentos pelos fãs de animação. Essa sendo... Que ganhou uma série animada em 2012, que durou 4 temporadas, e com o sucesso da série de 2012, tivemos em 2018, Little Let's Pet Shop In Nosso Mundo. Que foi um fracasso de crítica à audiência, tendo durado apenas uma temporada. Mas quem é esse monstro do espelho? No entanto, a série de 2012 não é a primeira série desta franquia de brinquedos, não. A primeira série animada de Little Let's Pet Shop foi lançada em 1995, e eu não o culpo se você nunca tiver ouvido falar sobre esse desenho, porque até mesmo a Hasbro parece ter se esquecido dele, já que não tivemos nenhum relançamento em DVD ou streaming. Aliás, antes de começar essa resenha, eu preciso avisar que estou resenhando a série apenas com o que está disponível, já que o desenho tem 80 episódios, mas somente 27 foram recuperados. E eu prometo que quando a maioria dos 53 episódios perdidos forem achados, que eu irei fazer uma resenha extra para fazer minha análise do desenho ficar o mais completo possível. A série conta as aventuras que ocorrem na vida de animais que vivem na Little Let's Pet Shop, uma loja que vende animais em miniatura. Isso mesmo, eles tomaram o título da franquia ao pé da letra quando foram criados o desenho. A animação é... ok, mas o problema é como ela é usada. Animações em que um dos tipos de comédia, ou a comédia principal, é o humor físico, precisam ter a animação muito fluida para funcionarem. Quando isso não acontece, o humor acaba não funcionando. E aqui, o humor físico não é bom, porque a animação fica muito limitada. Só que existem alguns episódios onde a animação fica boa, só que não nas piadas de humor físico. As piadas de humor visual são melhores, mas nem tanto. Um dos maiores exemplos de animação estragando piadas visuais é o episódio The Little Let's Wood Donut, que é infelizmente um episódio que tinha muito potencial. Neste episódio, os pets estão jogando um jogo de tabuleiro parecido com o detetive, com os próprios pets agindo como os personagens. E acontecem várias coincidências e imprevistos que fazem os pets acharem que o dono do pet shop, Elwood, está morto. E os problemas já começam com as piadas visuais. Na história, Elwood perde suas bolinhas de gude, e ao se abaixar para pegar uma, ele fica numa posição que faz a confusão toda começar. Só que o problema é a posição em que ele está. Porque é muito forçado o personagem só para pegar uma bolinha de gude, ficar totalmente imóvel e com os olhos fechados. E essa piada se repete mais de uma vez no episódio. Mas repetindo, o desenho tem animação boa em alguns episódios. Alguns exemplos sendo o episódio When in Room, que tem cenários mais detalhados, e Curse of the Mumsy, que faz um bom uso de luz e sombra. Só que o melhor da animação desta série não se compara com as outras que foram feitas na mesma época. Por acaso as histórias dos episódios são melhores? Sim e não. Eu vejo esforço dos roteiristas especialmente nas piadas de quebra da quarta parede. Mas muitas delas não são boas. O problema não é a piada em si, mas como elas aparecem nos episódios. O episódio Really Big, por exemplo, começa com 4 minutos do chat discutindo com o roteirista sobre o roteiro do episódio. Isso poderia ter sido cortado e nada ia mudar na história. Ou seja, é filler. Na verdade, essas piadas funcionariam muito melhor se fizessem elas em transições de um episódio irmã para outro. Assim como o Tiny Toons fazia. E as piadas que estão diretamente nos episódios também não são muito bem feitas. Simplesmente ter um personagem falando que está em um desenho não é engraçado justamente porque isso não é uma piada. O que faz uma quebra da quarta parede ser boa é a criatividade da mesma. E se a mesma não for criativa, a piada vai ser sem graça. Não que o desenho não tenha piadas boas de quebra da quarta parede, mas elas não são muito frequentes. Agora, os plots dos episódios são bem executados? Isso depende do episódio. Eu posso dizer para vocês que dos 27 episódios, eu reassistiria 15. Isso porque os 12 restantes se baseiam muito na fluidez da animação para que as piadas funcionem. E como eu já disse antes, esse não é o forte do desenho. Agora, seria a hora em que eu começaria a falar sobre os personagens. Só que não há muito para falar sobre eles. Stu é um cachorro medroso glutão. E um dos que mais faz piadas com a quarta parede. Chloe é uma gata que é muito sarcástica e inteligente. Vivi é uma coelha que gosta de música. Squeaks é um macaco que não fala. Esses episódios quase sempre envolvem bananas. Eu gostei do chat por causa dos episódios em que ele aparece. E por ele demonstrar muito sua personalidade. Mas assim como os outros personagens, não tem muito para se comentar sobre ele. O melhor personagem do desenho não é um principal. E sim um secundário. Nesse caso, sendo o Sarge. Eu amo a maioria das aparições e piadas militares desse hamster. E é até irônico o fato de um hamster com um animal fofo ser um militar. Se bem que eles sofrem muito de ansiedade. Então talvez seja essa piada. Agora falando de algo que é muito amado pela comunidade de Illelest Petshop. As músicas. Elas são bem fracas aqui. O motivo disso acontecer é que a maioria das músicas são cantadas pela Vivi. E a dubladora da personagem quase sempre faz o mesmo tom de voz quando está cantando. Quando a dubladora faz um tom diferente e tem mais cantores. E a instrumentação é bem feita. As músicas ficam ao menos um pouco mais memoráveis. Essa resenha pode ter sido feita. ficado um pouco vazia. Mas isso é porque, como já disse. Estão analisando somente com o que está disponível. Para terem uma ideia. Alguns personagens que aparecem na abertura raramente aparecem no desenho. Eu recomendaria mais assistir quem é fã de Illelest Petshop. Mas só assiste esse desenho se estiver curioso. Ele não chega a ser um clássico esquecido.